Ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Todos falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério me parece brincadeira. Benito lá de Paula com o amigo Charlie Brown, revivem nossos tempos o velho e chato Simonal. Martinho vem da vila lá do fundo do quintal, tornando... Eu não sei se eu não sei a história, mas eu tô indo embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.